Salve seres humanos, tudo bem com vocês? Nós estamos de boa! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, conforme vocês podem ver, estou aqui como um amigo! Keylor Vlog, sou youtuber, meu canal, meus amigos, está aqui na descrição. E é isso família, conforme vocês sabem, né? Grande casa, o vídeo começa como? Tocando aquilo que eu vou se lexpertar, um maroto muito gostoso no início do vídeo para fortalecer. E não te esqueça, família, estamos quase lá! Dê like lá fora, se inscreva no canal, confira aí também se você está inscrito por qualquer YouTube, né? Remover a inscrição, sem precisar perceber, já não está inscrito no canal dos meninos aqui e tal. Dê aquela forcinha, comentem sempre para o vídeo ser recomendado para mais pessoas. E o vosso like ajuda o YouTube a recomendar esse vídeo para mais pessoas. Então, é digno do nosso apreço, aquela voz ajuda sempre. Muito, mas muito obrigado! O vídeo de hoje, nós vamos viajar um pouco com o nosso amigo Jack Mochila. E nós vamos conferir, faz tempo que nós verejamos, ao nosso amigo Jack Mochila. Cara muito, muito top, muito top. O cara é muito bom. O cara é viajando todos os estados do Brasil e mostrando muita coisa boa. Então, o canal dele está na descrição do vídeo. Vamos dar uma forcinha para também ele voltar, porque ele também tem sumido um pouco. Jack, volta aí, cara. Volta aí, porque o cara viaja muito. Então, vai nos mostrar esses lugares no Brasil que é um sonho um dia conhecê-los. Então, nós vamos para Maceió, em 2024. Como é que é a praia, as preços e coisas para consumir? E como é que está num feriadão de domingão? E bora para o vídeo, que deve ser muito, mas muito interessante. Como é que é Maceió no domingo, aqui na Praia de Pajussara. Vou mostrar também a praia de Ponta Verde, aqui na Pajussara. Eu acho que não passa carro aqui, aos domingos. É, eu estou vendo as pessoas bem à vontade, né? Então, olha, cara de bike indo para lá, outro voltando para cá e não estão na mesma faixa. Eu acho que não passa carro. Tipo, aquilo que acontece na Avenida Paulista. Pode ser também, né? Olha aí, a gente está no inverno, né? Então, inverno aqui em julho. Então, inverno? Inverno, julho. Aqui também inverno, julho. Assim como, olha, está 27 graus, foi a máxima aqui hoje na cidade. Nossa, 27 graus, não encontra ninguém na praia em Moçambique. É raro. Aqui, professores, iriam praias, vê 38, 40, 41, aí a praia já está cheia. 42. É, 42. Mais do que isso. Mas é calor suficiente para você entrar na água. Sim, até porque a água é quentinha. Olha, aluguel de bike, de triciclo aqui, na verdade. Aliás, é quadriciclo. É, é quadriciclo. Ah, essa também são duas pessoas pedaladas. Essa região é a melhor região para você se hospedar aqui. É onde ficam os melhores hotéis. Você encontra diárias a partir de 150 reais em hotéis bons, porque eu já fiquei em hotel aqui. 150 reais. Conheço uma hora de duas pessoas aqui na bela do mar. Saiam bom, dá 150 reais, né? Aqui na região também. É uma vista dessa, na cidade da praia. Se quiser, tem muitos passeios, não só na cidade aqui de Maceió, né? Na região, porque o estado é pequeno, né? Maragogi, pouco mais de uma hora de distância daqui. Você viu? É um paraíso. E é calmo, é tranquilo. Se você não quiser, a badalação da capital. Os caras passam do outro lado, do outro avião. É, vi. Tem uma coisa. Aquela sala, né? Bicicletário. 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 Triciclo. Parece eletrônica, né? É, parece. Um domingo, essa avenida é principal aqui. Eu admiro bastante isso de brasileiro, sabe? Tá fechado, dá pra carros. É, tá fechado pra carros. E você pode passar de bicicleta igual na Avenida Paulista também. Só que a vista aqui é mais bonita, né? Vem ser prédios e poluição. É o mar verde cristalino aqui. Os cones, é bem fechado. São prédios. Bastante prédio. E são modernos. Basta ver prédio com vidro. Um bico, você pode alugar. Já é futurista. Já é futurista. Essa avenida aqui é Silvio Carlos Viana. Silvio Carlos Viana. Ele faz piquenique aqui também. É, no meio da... Eu admiro bastante isso. Tirar um dia pra você ter aquele lazer, família, todos, amigos. Eu admiro bastante isso dos brasileiros. É o que eu acho pros moçambicanos. Ainda falta nós termos esse momento de estar muito próximos da nossa família, amigos. Termos um momento. É, de eu mostrar o afeto em público. Assim que os brasileiros, o animais, estão bem abraçadinhos ali. É um domingo, abraçadinho. De mãos lada, ó. É muito bom. Eu admiro bastante isso. Nossa, como é bonito. A infraestrutura dessas praias aqui é ótima. Eu gostei desse lugar que deixaram meio que a perto, colocaram as camadas. Com a cidade, se hospedar aqui. Tipo, as pessoas ficarem no meio da estrada. Só que é bem longe que ele tá por lá. Esse é o sítio, né? Esse é o sítio. De avião. Mais ou menos de 50 reais de Uber. Meio que parquinho. É, no aeroporto até aqui. Na região das praias. E dá, inclusive, uns 50 minutos de viagem, mais ou menos. Os pets. Também deve sair com os pets. Você pode atravessar a avenida tranquilo, porque não tá passando carro mesmo, hein? Olha eles. Igual os pets divertidos, hein? E tem infraestrutura boa, igual também. Atravessando aqui do lado de cá, já é o mar, né? E o mar aqui é bem calmo, tá? Água quente. Naturalmente quente aqui, água do mar aqui do Nordeste. Quanto mais próxima, né? Da linha do Equador, mais quente a água fica. E aí, no Nordeste, no geral, as praias aqui não são caras. Pra você sentar. Às vezes você consegue não pagar na dota. Tem um helicóptero passando aqui. Parece comum lá no Brasil. Helicóptero sempre tá passando. Pra sentar e pagar só o consumo, né? O que você for consumir. Olha aí. Aqui agora eu tô ainda na praia de Pajussara. Tá vendo? Entre amigos ali, ó. Aquela conversinha. Até o pet ficou feliz por sair de casa, viu? E aí em seguida já é. Água de coco. Ó aqui agora tá com algas aqui. Então a água aqui tá meio preta, eu diria. Tá vendo aqui essas algas verdes? Aqui na praia de Pajussara. Deixa eu ver a água. Olha aí. Fresquinha a água. Ela fica mais quente no verão, a água. Agora ela fica com a temperatura toda tranquila. Mas gelada, igual ao Rio de Janeiro. Isso eu te garanto. Nunca vai ser. Não é. Água de coco. Você encontra a partir de 3 reais a água de coco. Tem vários bares. Tem tanto barraquinhas, né, lá, ó. Budweiser, 8 reais a lata. Heineken 10. Quanto também... Negócio de sombrinha, só que a gente vai chegar aqui, a moça bem que vai ser da hora. É. Agora aqui, os que implementaram essas sombras, assim, são os patrocinadores de cerveja. Eu já vi, alguns começaram já, né? Mas vai ser top ter só as sombras, colocar e a mesa. Cadeiras, assim, tá? Cadeiras, assim. Vai ser bem divertido. Bem divertido, meu. É uma forma de empreender. Pra você fazer à vontade também. Não sossego. Repara que nesse horário aqui que eu tô, já tem sombra, já tá sendo feita sombra aqui no início do mar. Ali pra frente já é mais sol. Uma coridinha. A construção de prédios na orla, né, muitas vezes faz... tem esse maleficio, né, de fazer sombra. Mas olha aí, o pessoal jogando vôlei. Futebol. Futebol. Eu acho que é uma das coisas que eu vou... Mano, eu tenho que jogar isso. Futebol, futebol. Bonita. Areia branquinha. Olha, como eu falei, tem umas algas aqui. Muita gente, como sempre. Aqui no Nordeste é assim, sempre as... É, os sombreiros, né? Muitos grandes e tal. Cabe bastante gente debaixo. Anos atrás, o último vídeo que eu gravei aqui, de Maceió, eu vi que comia essas carteiras recheadas. Dizem que é tradição aqui na cidade. Carteiras recheadas. É uma massa frita e aí eles recheiam com presunto, queijo, frango. É bem gostosa. Pô, é diferentão, hein? É tradição? Tem de frango, mas tem de doce também. O recheio de carne. Olha esse padão. O que? Padão. Não conheço, não. É um negócio que fazem com carne, tipo... É destrunchar, é destrunchar. É carne moída? É carne moída, fazem com carne moída. Pô, não conheço, não. Provo, onde, Kena? Você tá comendo alguma coisa, não me fala. Um dia aí, né? Nessas festas que às vezes a gente entra de penetra, assim. R$10,00, que é melhor. Ah, as festinhas, Kena. Eu, sempre que eu tenho uma coisa, por provar, não fazer, eu tenho que chamar os meus amigos, ó. Vamos provar isso. Tem uns bares bem badalados aqui, como esse aqui da Ciroc Ultra Premium. Umas músicas... Eu gostei de como decoraram a coisa aqui, ó. É bem top esse bar aqui. Nossa, bem bonito. É, é, logo na praia, né? Que pirata. Outro bar que eu recomendo aqui, também é bom. Acarajé. Acarajé. Água na roça. Acho que o mar já tá invadindo aqui. O mar já tá alta já. Será que logo, logo nas próximas décadas, adeus esses prédios luxuosos aqui? Porque a água do mar já tá aqui, ó. Não sei se você dá, tá vendo aí no vídeo. Mas a água do mar, ó. Olha aqui. É, acredito que quando a maré está bem alta, essa água chega até aqui. Tá vendo? Até aqui no cano. Aqui em Moçambique, na praia daqui, fizeram questão de alguma parte já não estar acessível pra banho. Fecharam meio assim, pra que a água possa bater assim, possa bater ali na rocha. Tem nem faixa de areia essa parte aqui, praticamente. Ó, a água mole bate na rocha dura. Ó, e se você quiser fazer compras num supermercado, que é um supermercado mais top aqui da região, é esse palato aqui, ó. Ainda aqui na divisa da praia de Pajussara com Ponta Verde. Eu já, no outro vídeo que eu gravei aqui, eu vou deixar o link na descrição, eu entrei lá dentro e filmei. Nossa, esse supermercado tem tudo. Comida pronta, tudo que você imaginar. Ó, aquela foda ali. As verduras, ele é muito chique. É, aquela fotinha. Você pode comer lá dentro dele também. Tem restaurante, lanchonete, padaria. Esse aqui é muito top. Não, eu não considero caríssimo, não. Vim pra cá, porque Maceió é massa. Maceió é massa, tá aí. O letreiro, né? Ó, isso aqui é a divisa mesmo da praia de Pajussara. Olha lá, dali, virando, já é a Ponta Verde. É Ponta Verde lá, onde ele falou? Ó, aqui em frente tem a Praça Gogó da Ema. Toma, toca! E agora, na verdade, de açaí, de acarajé, de hambúrguer. Acarajé, nossa. E aí onde ele estava mostrado. Tem policiamento. Olha, as cores em cada estado do Múrguer. Aqui é a praia mais famosa aqui da cidade. Nossa, mas o que eu vou te falar? Uma vida dessa, você ter pelo menos um domingo, depois de uma segunda sábado de trabalho, você ter um tempinho assim, com amigos, família e tudo. Relaxar. É como diz aquilo, é o guelo, quando diz, só preciso de dinheiro pra comprar o mel. Letinho das crianças, uma vida mulher, o resto é só fé, é só fé. Mano, você ter um dia desse, o resto é só fé. É, as coisas boas são de graça. É vir aqui, ter aquele dia com seus pais, irmãos, amigos, refletir da vida. Porque amanhã tem mais. Achei, Salvador, a quatro e pouco da tarde, já tem sombra que ocupa dos prédios, né? Não pensaram que nem aqui, meus amigos, você pensa sempre em comida. Mas a cor da água aqui, realmente, quando o sol tá em meio dia, é um verde tipo Caribe, realmente. É bem verdade também que o sol aqui no Nordeste se põe mais cedo, né? Pela posição geográfica do Nordeste. Dizem até que tinha que estar com uma hora de diferença de Brasília, de São Paulo, nos outros estados, mas não está, é o mesmo horário aqui. Ok. Mas, quando dá cinco e pouco da tarde, já o sol tá bem ali, já eles conhecem. Porém, também amanhece mais cedo, né? Dependendo da época do ano, quatro e pouco da manhã, o sol já tá rachando, é isso mesmo. Nesse mês de julho, é um mês de férias, né, no Brasil, então é alta temporada de turismo. Ah, no Brasil também, então, aquelas férias chamam de férias gerais, Europa, aqui a África só pega um pouquinho, um tempinho, para as pessoas que fazem a faculdade, que vão à escola, então pega. Começam de 15 de novembro para... Não, aquelas férias de julho, Keylor, aquelas férias que praticamente para os estudantes universitários é transição de um semestre para o outro, então é julho. E, até ao mesmo tempo lá, chamam de férias de verão, na Europa, na Europa, outros falam de férias de verão em julho, né, assim. João, são duas semanas, assim, a um mês. É, o ensino universitário é um mês. É um mês, né. Os de ensino, olha esse, fundamental, né. Férias que a gente, tipo, considerava muito, são de novembro. Os de final do ano. Tessas ficam dois meses. Tessas são de dois meses, olha, são as férias mais tops. Inverno e as praias do sudeste do Brasil estejam, né, frias. Aqui no nordeste não está aquele calorão também, não. Mas aqui nunca faz frio de verdade, então você pode vir também no inverno, que... Ah, por isso, então. Geralmente é a época de chuvas aqui, mas não chove o tempo todo. Hoje, por exemplo, olha aí, tá, o céu. Limpo. Claro, não tem nuvens. E? Se você me perguntar se criança pode nadar aqui, sim. As praias de Maceió costumam ser tranquilas aí, ó. Cheio de criança na água, não tem aquele repuxe das ondas. Principalmente as praias aqui na... Dentro da zona urbana de Maceió. Mas no geral o estado é assim, as ondas fracas, é mais quase uma piscina. Ah, mas tem que saber nadar um pouquinho, né. Quem vai se preparar? Olha aí, meu amigo. Tem mais um espaço, né, uma de areia maior do que a da Pajussara. Aqui é a colônia dos pescadores, muito da comida, dos peixes, camarão, etc. Que você come aqui na região, nos restaurantes, nos quiosques, são pescados por eles. E aqui a gente deixa alguns de seus barcos, bem na Praia da Ponta Verde mesmo. Eu já gravei outros dois vídeos aqui mostrando Maceió, vou deixar o link na descrição. Tu mostrou de todos os estados do Brasil, se você quiser ver, pesquisar sobre algum estado, digita Jack Mochila e o estado que você quer pesquisar na frente, aqui da pesquisa do YouTube. Nossa, olha aí que é mais bonito, que é bonito, né. E fizeram, nos tirou uma escada, olha, maior, maiorzinho, menor, menorzinho, tá vendo? Mas, assim, uma inclinação. Ah, que amor de Deus. Se inscreve no canal, se você não é inscrito, se coma uma dúvida na praia. Deixa nos comentários que eu vou te responder. Até o próximo vídeo. Tchau, meu amigo. Jack Mochila nos mostrou Maceió em 2024, lugar bonito, top demais. Eu gostei, eu gostei. Sempre gosto desse lugar onde tem aquele ambiente, né, de lazer, aquele ambiente que as pessoas saem entre amigos, família, né. Conversar um pouco depois de uma semana de trabalho, isso, mas aquilo, ó. Cada um merece, né. Tem por aí várias forças pra nova semana, mais uma semana, laboral, então é top. Tem até aquele lugar que parece um barco ali no meio das trajes, eu gostei. Porque afasta a faixa esquerda e outra faixa direita. As pessoas ficam ali, ó, uma cervejinha. Ok, uma cervejinha. Tá com sede, meu amigo. É, 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 é som de bar, é caixa de som. É caixa de som, caixa de som. É, com caixa de som ali, ó, o dia tá com todo. Depois descer um pouquinho na praia, o chute de bolinha, bolinha, mano. Um açaí, vem. Um açaí, a carajé. Ah, o carajé, mano. Também é que os doces falaram que é tradição na cidade, assim, provar. É muito top, né. Eu acho que viver é exatamente isso aí. Ter aquele momento de lazer, ter aquele momento de, com família. Por mais que não seja praia, mas um lugar, um final de semana, um feriado. Você ter aquele momento de você poder conversar. Se divertir. É, não todos os dias trabalhar, porque, ó, trabalhar, todos os dias trabalhar, mas tirar aquele momento de, ó, um pouquinho de conversa, um churrasquinho, por mais que seja uma, duas vezes ao mês, não, mas tendo esse momento é muito top. Eu acho que falta muito isso em nós, moçambicanos, né, assim. Não sei se é porque pobreza predomina bastante no nosso país, que as pessoas precisam bastante e no fator comer, nós ainda não temos aquele momento de pensar em lazer, assim. Tem que pensar em longo prazo. Se eu, pô, eu tenho esse dinheiro, a gente tem que poupar bastante pro qual amanhã, pode ficar sem nada. Então, a pessoa pensa duas, três vezes, milhões de vezes, pra ter um momento de lazer, porque pensa sempre no amanhã, se eu vou gastar um pouco mais, se eu for a sair, então, acredito que essas coisas, é o que predomina mais pra nós. Mas, não sei, eu acho que é cultural, outras coisas também, né. Mas é isso, esperamos um dia melhorar, com a esperança que nós já temos, vendo coisas do Brasil, pra nós muita coisa tá a mudar. No nosso cotidiano, família, muita coisa tá a mudar, muito mesmo. Mas é isso, família, obrigado a todos vocês que acompanharam. Não se esqueça de se inscrever no canal do Jack Mochila na descrição. Fortaleça aí o canal dele, dê aquela forcinha que ele merece, é um cara muito top, nós conversamos com ele, é um cara muito bom mesmo, vai lá conferir o canal dele e dê aquela ajuda. Obrigado a todos vocês, amo vocês, até o próximo vídeo. Fui!